Sim, flores comestíveis, porque existem vários tipos de flores comestíveis As capuchinhas, as cravinas, tem o beijinho, as calêndulas, a papola Nos vegetais, quase todos, tem flores comestíveis O manjericão, a salsa, o tomilho, o alecrim, o giló, que é uma flor linda e deliciosa A própria flor de abobrinha, que você pode fazer ela recheada Gente, as flores, além de darem um sabor todo especial, dão um toque visual que é lindo Eu vou usar aqui, nessa minha salada de hoje, essas duas flores A cravina e a capuchinha O ideal é que você sempre use flores orgânicas para evitar que elas tenham algum resíduo de agrotóxico Essas flores eu colhi do meu jardim, então elas são altamente orgânicas Isso eu posso garantir E hoje em dia, com a produção de orgânicos crescendo do jeito que está É bem mais fácil de você encontrar flores comestíveis Eu dou uma dica para vocês Plante as suas flores em casa Porque você vai poder decorar os seus pratos Que eles ficam lindos, fora que elas são muito gostosas Para temperar a minha salada, eu vou fazer um molho que é muito gostoso E muito rápido de fazer O que eu vou fazer? Eu vou pegar um potinho Que vai ser onde eu vou misturar todos os ingredientes E depois vai ficar mais fácil até de servir Aqui eu já tenho 3 quartos do potinho com azeite Se você não gosta de azeite por alguma razão, pode usar óleo de sua preferência Vou colocar aqui 50 ml de vinagre de maçã orgânico Mas também você fica à vontade de colocar o vinagre de sua preferência Ou o suco de limão Um ingrediente que eu gosto muito de colocar nos meus molhos de salada É o alho Então aqui eu ralei um dente de alho orgânico que eu comprei na feirinha Vou colocar aqui Mas se você não é fã de alho, não use Eu vou temperar com a mistura de sal e de pimenta com ervas e flores do ganache orgânico Mas você fica à vontade para utilizar o sal ou a pimenta ou o tempero de sua preferência Eu coloquei aqui aproximadamente umas 3 colheres de chá E para dar um toquezinho eu vou colocar uma colher de sobremesa de óleo de gergelim tostado Agora é muito simples É só você fechar bem o potinho Nessa que você vai sacudir bastante Vai homogenizar o vinagre, o óleo de gergelim e o azeite E vai ficar um molho lindo Se ele ficar paradinho, ele vai decantar E depois é só você voltar a saculejar Esse molho, ele é uma delícia E ele não tem nenhum conservante Não tem açúcar Não tem nada em excesso Infelizmente, igual esses molhos super processados Que a gente acha no mercado E outra, são muito caros Esse aqui é bem baratinho e é muito gostoso Então eu vou deixar ele quietinho aqui num canto E vou continuar com a minha salada Eu vou pegar aqui Essa saladeira E a minha sugestão Para essa salada verde Vai ser agrião Que eu também comprei na Feirinha dos Orgânicos Agrião é ótimo para a gente Mas caso você não goste Você use outro tipo de erva verde escura Pode ser até um espinafre E a alface Eu vou usar a alface americana Que eu sou apaixonada Não achei a romana Que é a minha primeira Mas caso você não ache nenhuma dessas Se você achar a alface crespa Ou alface lisa Ou então quiser fazer uma mistura Com vários tipos de alface Também fica muito bonito Então aqui eu vou botar A alface também Vou pegar essas Mãozinhas lindas E vou misturar bem As minhas folhas Agora Como eu falei Que é uma salada verde Com flores Eu vou usar Essas florezinhas de capuchinha Que eu já despetalei algumas Que no caso Você fica à vontade De usar a quantidade Que você quiser E mais importante A que você encontrar Caso você não tenha A sua própria produção Eu aqui tenho Praticamente Uma xícara De capuchinha De capuchinhas Que eu Despetalei Que é muito simples Você despetale E faz assim E eu também quero um outro toque Não só Esses vermelhinhos Com amarelinhos Eu vou usar as cravinas As cravinas são lindas Tem vários tipos De coloração Tem essa mais escura Tem uma clarinha Tem a branca Eu aqui em casa Só tenho dessa daqui Mas eu já estou Vendo outras Aqui eu tenho Aproximadamente Numa Picasso E agora Para complementar Eu vou também Colocar Da minha horta Esses tomatinhos Cereja Para dar um toquezinho E aqui Nós temos Numa salada verde Florida Altamente saudável Deliciosa Linda Nossa Colorida Olha isso Vai me dizer Que não está Uma coisa maravilhosa Agora Eu vou botar Ela aqui de lado Vou pegar Um pratinho Vou servir Um pouquinho Da minha salada Assim Tomatinho Para decorar Uma coisa maravilhosa É uma coisa maravilhosa E aí Eu vou botar